Galera, deixa seu like antes que o Robin corte meu cabelo blindado, por favor, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Não, 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 Robin, para! Não! Não! Não, não acredito que você não está fazendo isso. Robin! Aí, na verdade, era tudo brincadeira, pessoal, porque o corte blindado é indestrutível, então não fez nada, ó! Isso merece o like de vocês, hein? Nem a maquininha conseguiu destruir o blindado. Robin, cadê você, Robin? Eu estou te procurando tem muito tempo. Eu não acredito. Será que o Robin foi abduzido pelos alienígenas que estavam aqui? Robin! Robin! Robin? Ah, não! Ele está sendo abduzido mesmo! Robin! Não, não, não é possível. Será que isso é os alienígenas, sei lá, sequestrando o Robin? Calma, cadê ele até agora? Nenhum sinal dele aqui no quarto dele, pelo menos ele não está, mas está dando uma vontade de usar o banheiro. O quê? Eu esqueci que meu banheiro não tem porta! Sai daqui, eu não posso nem fazer cocô em paz! Vai, vai! O que você está fazendo aqui, Robin? A gente tem coisas para fazer, cara! Você está fazendo o número 2? Sim, Beto! Todas as pessoas normais fazem número 2! É, mas as pessoas normais eu acho que tem porta no banheiro. Agora eu vou dar uma descarga. Sorte sua que eu terminei, hein, Beto? Sorte sua! Ah, ufa! É que eu tenho que te contar algo muito, muito impressionante, cara! Algo que me deixou muito feliz! Mas antes, dá só uma olhada para o meu corte de cabelo novo! Caraca, que corte doido! Mas por que tem uma letra nas suas costas? Isso aqui é um ovo? Olha, eu vou tentar te explicar! Aqui na frente tem um P e um R e atrás tem um O! Isso quer dizer PRO! Só que o problema é que não deu para escrever PRO inteiramente aqui na minha testa, porque ela não é tão grande assim! Aí eu tive que escrever o resto lá aqui na minha nuca! Ah, por isso o outro é separado! É, aí fica aqui PRO! Olha só, viu como eu sou PRO, cara? Eu até fiz um corte de cabelo específico para isso! E eu tenho uma novidade, Beto, que se eu te contar, você não vai acreditar, cara! É sério, foi uma das maiores descobertas da minha vida! O quê? Descobertas? Por acaso você conseguiu diamante para a gente? Não, Beto! Eu descobri que eu faço aniversário no mesmo dia que eu nasci! Isso é muito estranho, cara! Não faz sentido nenhum! Parando para pensar! Você tem razão! Eu não acredito! Isso não pode estar acontecendo! Você nasceu no mesmo dia que você faz aniversário e faz aniversário no mesmo dia que nasceu! E quem faz aniversário no mesmo dia que nasceu tem que deixar o like e se inscrever no canal! Fala sério, porque isso é muito insano! Sim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho se você faz aniversário no dia que você nasceu! Eu acho que isso deve ser uma coisa que ninguém nunca parou para pensar! É, só que Robin, olha, parando de falar nisso, eu tenho que te contar péssimas notícias! Olha só o que aconteceu perto da sua casa! Eu falei que eram boas, que era muito legal, mas não é coisa nenhuma! Olha só isso! O que está acontecendo? A gente tinha uma aventura, mas eu não lembro o que era! Olha, venho até aqui! Eu estava chegando até a sua casa e encontrei o Sol! Eu não acredito, cara! O Sol está cada vez mais próximo da Terra e dessa vez eu acho que é o nosso fim! Ele está muito próximo! Nossa, é o Sol mesmo! Beto, então, já que o Sol está chegando e eu acho que a gente vai acabar morrendo porque o Sol é quente e ele vai nos queimar, eu tenho que te contar uma coisa, eu tenho que te contar uma coisa séria, mais séria do que essa do aniversário! Ah, então o que é? Me fala, por favor! Senta aqui, senta aqui! Olha no fundo dos meus olhos! Ah, fala! Pode falar! Beto, sabia que todos, todos, eu estou falando todos, todos os vendedores de espelhos são mentirosos? Mentirosos? Ah, por que eles são mentirosos? Todo vendedor de espelho fala que está vendendo um espelho novo, mas na verdade ele já foi usado! Se ele está lá à mostra, todo mundo está passando na frente do espelho e ele está sendo usado! O quê? Safado! Sempre me enganou, sempre me enganou, eu não acredito! Mas obrigado por essa informação valiosa! Agora sim a gente pode queimar no Sol! Uhul! Eu não, eu queria ficar aqui escondido nessa água, eu acho que a água não vai evaporar não! E se a gente der uma flechada no Sol? Eu tenho um arco, toma! Vamos acertar o Sol, rápido! É mesmo? Só que olha, tem algo muito estranho, tem um caminho aqui, o que é isso? É uma escada feita com trilhos, quem foi o bobão que fez essa escada? Ih, eu não sei, isso aqui está estranho, está estranho demais! Vamos lá, vamos lá, eu vou subir! Uhul, trenzinho! Olha, tem esqueletos aqui, o que é isso? Ah, eles são chatos, eles atacam flechas! Ah, socorro! Desse jeito eu vou morrer! Ai, eu tenho que acertar esses esqueletos! Nossa, minha mira hoje ficou ótima! Caraca, você está bom mesmo, hein? Vai, agora vem aquele esqueleto ali! Ai, ai, sai daqui, safado! Você também, da perninha! Beto, olha pra cá! Robin, você está louco! Eu não sou esqueleto, sou eu, o Beto! Não, é o esqueleto, está cheio de flecha! Ah, calma, Robin! Olha só, tem Pro aqui escrito, olha só! Olha só, então sou eu, sou o Beto, sou o Pro! É o Beto Pro, é o Beto Pro, foi mal! É, com certeza eu sou um Pro, só que é não! Os esqueletos voltaram! E você vai morrer, Robin! Robin, está tudo bem? Não, não acredito, vocês não podem ter feito isso, seus chatos! Eu já estou preparado, Robin! Esses esqueletos safados vão ver só! É isso aí, Beto! Esse emoji blindado não vai me intimidar, não! Vamos juntos enfrentar esses desafios! Eu quero explodir aquele emoji blindado! Sim, dá só uma olhada! Ele está fazendo aquele... Shhh, mas ele vai ver! Ele que vai ficar calado! Ele que vai se calar! Esse corte blindado não me assusta! Vamos! Olha, é melhor a gente pegar os carrinhos rápido! Olha, eu já sei, eu vou pegar, descer esses carrinhos e vou pegar toda a velocidade possível! Tem muitos esqueletos, mas pode deixar comigo, que eu derrubo todos eles sozinho! Vai, eu estou chegando já! O problema é que esse trilho foi mal feito, é que eu acho! Mas agora, vamos lá! É só atirar aqui neles embaixo! Boa! Eles morrem muito fácil! Vamos acertar esses esqueletos, porque eles ainda podem nos acertar! Eles estão bem próximos! Isso, agora tem mais um esqueleto ali, mas agora já dá para seguir pelo parkour! Olha só o que tem aqui embaixo desse emoji! Toma cuidado! Está cheio de espinhos! Eu acabei caindo, mas sorte que eu não caí em nenhum espinho! Tá, mas olha, tem esqueletos aqui! Eles são safados, eles ficam se escondendo! Toma cuidado, toma cuidado! Aí, boa! Acabei com esse! Agora eu vou pular para cá! Deixa eu ver! Parece que aqui não tem, só naquela parte ali! Continua, continua, mas sempre de olho nos esqueletos! Tá, deixa eu ver! Fica de olho aí também, Robin, porque pode ter algum esqueleto escondido! É verdade, é verdade! Eu estou logo aqui atrás! Calma! Agora... Ah, não! Eu caí aqui, mas eu já sei o que eu vou fazer! Pegue alguns blocos de madeira! Eu acho que isso pode te ajudar! Eu vou comer a minha própria maçã dourada e olha o método que eu vou utilizar! Pode até parecer o pior método de todos, mas vai funcionar! É claro! Todo mundo sabe que depois de comer uma maçã dourada, você ganha resistência ao fogo! Então, funcionou muito bem! Só um pró tem esse conhecimento! É, só que o problema é que eu estava sem a maçã dourada encantada! Então, eu não fiquei com resistência, mas eu sobrevivi muito bem! Eu estou com toda a vida! Você é um pró? Eu estou com uma dúvida! Parece um noob disfarçado! Ah, que noob disfarçado que... Olha, tem monstros aqui! Deixa comigo! Vai agora, usa o arco! Boa! A lava foi uma boa ideia! Agora eles vão ficar queimando e a gente pode atacar de longe usando nosso arco e flecha! O problema é de usar o arco aqui é porque quando a lava dá dano, a flecha não dá o dano! E agora, toma! Eu vou usar minha espada mesmo! Isso! Um já foi! Aí, agora eu vou tirar aqui a lava e esse a gente acaba com ele na espada mesmo! Aí, já foi! Já foi! Já foi! Continua, continua! Tem mais carrinhos aqui! Vai! Agora, o que é isso? Tem mais uma entrada? Tem labirinto! O que é isso? É um labirinto meio confuso porque é todo de pedra! Ah, mas eu sei usar a minha inteligência! Rápido, Robin! Olha, troque para a visão de cima porque assim é muito mais fácil encontrar o final! É isso aí! Agora podemos escapar facilmente! Sim, vai! Vai! Abre a porta você! Vai! Deixa eu ver agora! Aqui está! Do nosso lado o Emoji blindado! Ele vai ver só! Olha! A lava que você colocou está queimando a floresta! Não tem problema! O fogo já vai parar! Mas segue aí, Robin! Com muito cuidado! Muito cuidado mesmo! Olha! O Emoji tem uma porta! Ah, pera! Olha! Eu vou deixar que você pule e eu vou depois! É o pulo da minha vida! Aê! Boa, Robin! Agora deixa comigo! Vai ser o pulo da minha vida! Consegui! E agora chegamos já! Estamos na mão do Emoji! Tem uma porta! Eu vou entrar! Vai! Deixa eu entrar também! E o que é isso? Ah! Socorro! Não! É o gordinho do blindado! Ah, não! O que está acontecendo? Sai daqui, gordinho! Ah, não! Ah, não! Socorro! Socorro! Beto! Calma, Robin! Socorro! Pera! Eu vou tentar utilizar a minha lava! Ah! Ah, não! Eu coloquei a lava na gente! Sai daqui! E agora? Não! Não, não, não! A gente vai conseguir! Eu espero que a gente consiga! Vai, vai, vai! Eu estou conseguindo! Não! Eu vou morrer desse jeito! Eu tenho que escapar dessa lava! Não! Robin, ali está o Emoji blindado! E parece que ele está tentando nos desafiar porque ele colocou esqueletos e vários outros tipos de desafio para passarmos! Mas vamos fazer o blindado contra outro blindado, Beto! Vamos nos transformar para enfrentar esses desafios e destruir esse Emoji blindado! Isso mesmo! Porque eu tenho certeza que aquele blindado não é páreo para o nosso! Porque o nosso é o verdadeiro e o mais forte de todos! Agora pega essa mochila jato porque vai ser muito mais fácil enfrentar os desafios usando essa mochila! E eu também tenho uma arma a laser que eu vou jogar aqui para você! Eu tenho também a munição dessa arma que é muito importante! Olha, eu acho que a gente está até pegando pesado demais com o coitado do Emoji! Ele não vai durar um segundo! Calma! Eu ainda tenho mais uma arma especial! Especial? Eu quero ver ela! Ela é uma arma do quê? Ah! É arma de fogo! Eu conheço! Ela é muito boa! Sim! Mas agora precisamos nos transformar! Você já colocou a sua mochila jato! Eu coloquei também! E agora está na hora da transformação! Sim! Só que antes eu só preciso aqui da munição dela, Robin! Você não me jogou! Eu não tenho munição da arma de fogo! É só da arma laser mesmo! Ah! Então deixa para lá! Mas olha, agora já está na hora da nossa transformação! Vamos ficar blindados! Aê, Robin! Ficamos blindados aqui! Conseguimos a transformação! Agora podemos enfrentar o desafio! Aê, Robin! Você já está preparado, certo? Sim! Estou mais que o preparado normal! Vamos enfrentar esses desafios! Acabar com todos os monstros e destruir esse emoji blindado! Sim! Eu já vou aproveitar e pegar aqui minha arma para acabar com eles! Mas, pera! O que é isso aqui, Robin? Olha só! Tem uma pessoa! Ei! É o gordinho do blindado! Ah! Está explicado! Olha, vamos acabar com ele! Ele é só o primeiro obstáculo porque tem muito mais monstros! É isso aí! Tem um zumbi mutante aqui com ele! Rápido, Beto! Acerta ele! Vai! Eu estou acertando! Está muito fácil, cara! Ele já vai desaparecer! Eu usei a arma de fogo! Ele já se foi! Agora tem alguns esqueletos! Toma cuidado! Vai! Eu já estou seguindo para cá! Olha, eu vou acabar com essa fileira de esqueletos que apareceu aqui! Tem esqueletos até em cima dessa construção! Vai! Agora aqui e ali também! E tem mais um que eu estou vendo aqui! Olha, nessa parte! Aqui dentro dessa construção não tem nada! Então podemos continuar! Ah! Tem um esqueleto aqui! Tem um labirinto também, mas a gente não precisa passar por ele! Olha, eu estou vendo aqui! Acabei de chegar nesse labirinto, mas com a mochila jato é muito mais fácil! Isso aqui está muito fácil! E agora tem uma porta aqui nesse emoji! Eu acho melhor a gente entrar! Olha, primeiro, Robin, vem até aqui em cima! Eu tive uma ideia! Que tal a gente tentar destruir o blindado para tirar a força desse emoji? É uma boa ideia! O nosso blindado é inestrutível, mas o blindado desse emoji é só uma construção! Então eu vou queimar tudo! E eu vou destruir! Ah, eu posso usar a minha arma de fogo! Mas eu acho que ela não está funcionando! Ah, deu certo! Boa! Assim ele já vai perder o blindado e vai ficar mais fraco que a gente! É isso aí! Esse blindado é falso! Só o nosso é inestrutível! Esse aqui foi destruído! E olha! Outro gordinho do corte blindado! Vamos acabar com ele! Ah, esse aqui eu vou fazer questão de usar a minha espada! Eu vou até usar a minha maçã dourada! Beto, sai daí que eu vou fazer uma coisa especial! Tô indo! Eu tô subindo! Vai! Cadê você, Robin? O que você vai fazer? Se afasta! Se afasta! Eu tô distante! Pode usar! Ah! Ah! Boa! Olha só o que você fez! Destruiu já o emoji inteiro praticamente! E o gordinho caiu aqui no espinho! Eu acho que ele sumiu! Sim! Então eu acho que conseguimos passar por esse desafio do emoji blindado!